Teleespetadores, motoristas de transportes públicos, exigem que o Governo construa rapidamente os terminais de Becora e Tassitolo. As viagens entre a capital e os municípios são realizadas essencialmente pelo uso de transportes públicos para aqueles que não têm transporte privado, existindo três terminais rodoviários em Medili, designadamente em Becora, Taibesi e Tassitolo. No período da manhã até às 10 horas, um dos terminais, o de Becora, fica normalmente sobrelotado com o tráfego de transportes públicos. A falta de espaço dificulta a livre circulação dos transportes, fazendo com que estes se acumulem, atrasando as viagens para a zona leste do país, nomeadamente os municípios de Mantuto, Bocau, Viziqueque e Lautem. Sobre a questão da sobrelotação, os motoristas que aparcam no mercado de Becora disseram que seria melhor mudar o local ou reabilitar definitivamente o local de modo a oferecer espaço suficiente. Também questionam as promessas do Governo, que até agora alegam que não foram cumpridas, e igualmente a mudança ou reabilitação dos centros de transportes de Becora e Tassitolo. A nossa única exigência é que o Governo amplie o terminal de Becora. Há muitos anos que ouvimos dizer que o Governo quer reabilitar e ampliar o terminal, mas em vão. O Governo aplica um sistema de primeiro a entrar, primeiro a sair para os condutores, por isso é difícil quando não há espaço suficiente. Por exemplo, o Governo queria que os transportes públicos só carregassem passageiros das seis da manhã às seis da noite, por isso, como não há espaço suficiente, é muito difícil seguir essa regra. O terminal de Becora segue-se para o terminal de Tassitolo, que se localiza na parte sul da capital, que serve para os transportes públicos dos municípios de Lixá, Hermera e Bobonaro Operare. Sem casas de banho, o terminal encontra-se muito sujo, com poeira por todo o lado. Pior ainda, quando chegam viaturas dos municípios e entram no terminal, ou quando os táxis e microletes aí circulam. De acordo com o passageiro de Hermera, Feliciano, é difícil ir à casa de banho, porque não há sanita e o espaço em geral é desorganizado. É importante que haja casas de banho aqui para passageiros e comerciantes. A parte competente tem de organizar o estacionamento para que, quando descarregam os nossos produtos, não nos dificulte a passagem. Relativamente à política do governo de transferir o terminal de Tassitolo para Tíbar, o taxista Julião dos Santos disse que era uma oportunidade para eles terem rendimentos reforçados, de modo a sustentar as famílias. Admitiu também que atualmente alguns autocarros não deixam passageiros no terminal, o que dificulta o seu ganha-pão. Não conseguimos encontrar passageiros e os motoristas dos autocarros dos municípios não os deixaram aqui. Por isso, a melhor maneira é mudar o terminal para Tíbar. No entanto, as autoridades competentes devem regular esta questão do melhor modo. No que diz respeito ao problema dos outros dois terminais, o ministro dos Transportes e Comunicações, Miguel Mantelo, disse que, neste momento, o Banco Asiático de Desenvolvimento, que coopera com o governo, está a fazer um estudo de viabilidade e já se ponderou sobre dois lugares possíveis, um em Herra e outro em Tassitolo. Na semana passada, lançamos um plano mestre para os transportes públicos e contamos com o apoio do Banco Asiático de Desenvolvimento, que ainda está a realizar um estudo de viabilidade. Por isso, aproveitamos o espaço disponível e, em breve, o governo irá reabilitar o terminal de Becora e os outros. Lembre-se que o oitavo governo constitucional já tinha realizado um estudo de viabilidade em parceria com o Banco Asiático de Desenvolvimento, mas a construção de um novo terminal não se concretizou e, segundo o ministro Miguel Mantelo, o resultado desse estudo será entregue ao Ministério em agosto. Equipa de cobertura, RTTL. Se você tiver informações factuais e não atuais, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não vai ser feito na mídia social CiraCelec. Tchau. 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 Tchau.